8, 5, 42, cavalo, 0, 4, 97, vaca, 5, 1, 97, vaca novamente, 0, 7, 0, 6, águia, 0, 7, 22, cabra, nas extras aí, leão e elefante, tá, leão e elefante. Luke aí, 8, 8, 10, 31, 73, duque de dezena nos palpites, Lílio, duque de dezena nos palpites é o que eu uso nas milhares, tá, as milhares que eu coloco lá, eu uso elas para duque de dezena, tá, então as milhares que eu uso é o que eu faço duque de dezena, ok? Então essas aí são as informações aí da, da, da Luke, tá, igual por exemplo, ó, meu palpite aqui é águia e pavão, águia na 0, 7 e águia e pavão na 74, então o duque de dezena que eu vou estar fazendo a minha ferrezinha é o duque de dezena 0, 7, 74, ok? Tá, um duque de dezena que eu faço são esses, 0, 7 e 74. Bom, gente, eu não vou mudar, tá, eu não vou mudar, não vou mudar, mas fiquem de olho, fiquem de olho na, aqui ó, tá errado, fiquem de olho aí no pavão, tá, fiquem de olho aí no pavão, na avestruz, fiquem de olho na avestruz, tá, fiquem de olho na avestruz aí também, que ela tá pra estourar, eu não sei quando ela vem, mas ela vai ter que aparecer, então não deixem de ficar de olho aí nessa avestruz, tá? Bom, atrasados do rio, cavalo, esse horário não tava, nós temos borboleta, atrasadaça, o grupo 7, o 13, o 18 e o touro, né? Tá aí pra vocês aí da PTV atrasado. Na look, burro, esse horário ele não tava, então nós temos cabra, águia, pavão e leão, né? São os atrasados da look. No geral aí, cavalo não tava e o burro lá tava aqui há 19 dias, então agora computou aí o burro em atraso, né? A cruz do dia aí quase deu aí a milhar, né? A cruz do dia aí quase deu a milhar. Era 8,541, veio 8,542. Tá bom, gente? Então, é isso aí, obrigado a todos e daqui a pouquinho a gente volta na PTV, tá certo? Abraços aí, obrigado a todos, até logo mais, fui!